Música Na vida e no amor não temos garantias, portanto não procure por elas, viva o que tem que ser vivido, sem medos. O medo é um dos piores inimigos do amor e da felicidade. Arnaldo Jabô. Arnaldo Jabô é cineasta e jornalista, já foi técnico de som, crítico de teatro, roteirista e diretor de longas e curtas metragens. Já ganhou vários prêmios em festivais como Urso de Prata em Berlim, em Brasília, em Gramado e tem diversos livros editados. Música Antes de mais nada, parabéns pelo programa, um programa direcionado aos idosos. Isso é muito importante, você ter um canal de comunicação direcionado para a terceira idade. E a coordenadoria foi criada recente, agora em março, é um órgão novo, é o primeiro órgão estadual direcionado à terceira idade. E nós assumimos essa responsabilidade de começar a dar o início a um trabalho. Primeiro, precisamos passar por um trabalho de legalização da coordenadoria, muitos aspectos burocráticos para formalizá-la, a questão das instalações físicas. Mas superamos esses primeiros entraves, foram necessários seis meses para que a gente pudesse estar bem acomodado. E agora, vamos agora dar início aos primeiros trabalhos. É uma coordenadoria direcionada ao trabalho social, à cidadania, à saúde, a inserir o idoso nas atividades artísticas, culturais, esporte. É uma coordenadoria positiva para aspectos positivos. Claro que também vamos direcionar em palestras voltadas a envelhecimento saudável e a prevenção contra golpes e segurança do idoso, aproveitando a experiência que temos da época que fui delegado idoso por sete anos. Mas a nossa principal ação vai ser levar alegria, vai ser levar ao idoso a valorização que ele merece. Nós estávamos precisando, né, delegado, que a gente não tinha uma coordenadoria, um programa especificamente voltado com todo esse número de ações que o senhor falou que vão começar a ter. E para começar a sua coordenadoria agora, já vai começar com um evento grande, né, que vai acontecer em Valência. Também fale para a gente sobre o evento na cidade de Valência. Estamos iniciando os trabalhos e vamos fazer um evento teste, primeiramente no interior do Piauí. Escolhemos a cidade de Valência do Piauí, que é uma cidade que eu tenho uma logística muito grande, eu tenho um aparato muito forte lá em Valência, muitos apoios. Então vamos fazer um evento lá direcionado aos idosos, era o primeiro simpósio da coordenadoria do idoso. Vamos estar esperando aproximadamente 500 aposentados no auditório do Colégio Santo Antônio, no dia 1º de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Vamos fazer um evento com as mais diversas atividades. Vamos fazer um evento com alegria, com danças. Vamos ter uma palestra com a gerontóloga mestranda em envelhecimento saudável, para que os idosos possam ter dicas de como envelhecer de forma positiva, de maneira com muita saúde. Então vai ser uma palestra muito interessante, que nunca foi levada ao interior do Piauí. Eu vou ministrar uma palestra acerca da prevenção a golpe, segurança do idoso. Vamos ter uma equipe lá especializada, para que os idosos que queiram fazer alguma queixa, alguma denúncia, tenham lá um atendimento especializado. Então vamos ter lá profissionais das mais diversas áreas para atender qualquer dúvida, demanda dos aposentados. E para encerrar, vamos ter um show de humor para levar alegria ao idoso. A gente não quer mais fazer aqueles tipos de eventos cansativos, só com a palestra, só com falações. A gente quer envolver outras atividades. E fechamos uma parceria com o grande humorista piauiense, a Mauri Jucá. Para que os idosos possam ficar melhor ainda, amanhã inteira, com muita saúde, nós vamos também oferecer um farto café da manhã. Então a gente quer fazer eventos diferentes. Esse é um evento teste, mas já é um evento de grande repercussão em toda a Confederação Valenciana. Então, dia 1º de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no auditório do Colégio Santo Antônio. Já temos agendado, ainda só a data, mas a próxima cidade será a Esperantina, provavelmente em novembro. Nesse mesmo projeto, talvez com algumas mudanças, que a gente vai adequar às características de acordo com cada cidade. O formato do evento, a gente leva em conta as peculiaridades da cidade. Aquilo que os idosos gostam, aquilo que já é tradição e aquilo que eles pedem que a gente leve. Um exemplo, estamos planejando fazer o Natal dos Idosos. Então, esse Natal dos Idosos, em algumas cidades do interior do Piauí, vão ser com distribuição de presentes, com a Casa do Papai Noel, com shows artísticos, culturais, com bandas, com forró, com animação, com muito entretenimento. Então vai ser uma novidade também, para dezembro, o Natal dos Idosos, que a gente quer levar exclusivamente para a terceira idade. Aqui em Teresina... Isso que eu já ia perguntar, o senhor falou muito do interior do estado, nas cidades. E Teresina? Teresina tem que ser algo mais especial. Então, Teresina, estamos pensando no Festival do Idoso, um festival alusivo à terceira idade. Temos tantos festivais espalhados pelo Piauí. Temos o Festival de Inverno em Pedro II, o Festival do Cânion em Castelo. Tantos festivais direcionados aos mais diversos segmentos e não temos um Festival do Idoso. Então, estamos formatando ainda um festival, provavelmente alusivo ao Dia Internacional do Idoso, dia 1º de outubro, onde se dará por três dias com palestras de renomes nacionais. Queremos trazer palestrantes de grande repercussão nacional para falar dos mais diversos temas, mas também elevando o humor e também elevando esporte, cultura e atrações com bandas nacionais. Estamos pensando nesses moldes de fazer grandes eventos aliados a parcerias com associações, com os conselhos municipais do idoso, conselho estadual do idoso, sindicatos dos trabalhadores rurais, defensoria pública, para que a gente possa também, a gente possa ser provocado de demandas que os idosos estejam carentes. e também que a coordenadoria seja um canal de comunicação, uma voz que os idosos possam ter, por exemplo, que não estejam sendo atendidos de maneira especial nos mais diversos órgãos, ou públicos ou privados. Estou com dificuldade num banco, estou com dificuldade num órgão privado, num órgão público, o idoso possa ir lá na coordenadoria reclamar e a gente possa ser uma voz para atender e facilitar esse atendimento do idoso. A gente quer trabalhar mesmo, mas precisamos que os idosos nos procurem, nós temos hoje uma coordenadoria, então é um avanço. Não se existia um órgão estadual direcionado a ações sociais, um canal de comunicação como existe hoje a coordenadoria. Como há 10, 12 anos atrás não existia uma delegacia. Delegado Marlos, muito obrigada pela sua entrevista. O Quarta de Ventura deseja a você, a toda a sua equipe, muito sucesso nessa nova empreitada, ok? Eu que agradeço essa oportunidade, mais ou menos parabéns pela iniciativa desse quadro inovador, ter um programa direcionado aos idosos e idosas. A coordenadora do idoso está à disposição. Mais uma vez, funcionamos ali no prédio, em frente ao Karnak, antiga Telepisa, no térreo. O delegado Marlos Sampaio aqui está à disposição dos idosos e idosas de Teresina e do interior do Piauí. Vamos rever o pensamento do cineasta e jornalista Arnaldo Jabô. Na vida e no amor não temos garantias, portanto, não procure por elas. Viva o que tem que ser vivido, sem medos. O medo é um dos piores inimigos do amor e da felicidade. O Quarta de Ventura fica por aqui. Hoje vamos deixar um abraço especial para os garçons da Assembleia Legislativa. Eles que são telespectadores assíduos do Quarta de Ventura. E um abraço também super especial, claro, para todos os nossos telespectadores. Você, telespectador do nosso programa, pode assistir ainda as reprises do Quarta de Ventura durante toda a semana. Nos despedimos por aqui. Até o próximo Quarta de Ventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho